Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do blog Mulher Mais de 40 e hoje eu vou falar sobre o produto que eu estou amando usar. Eu vou falar sobre o relaxante natural da Capicilin. Antes de eu falar desse produto, eu queria dizer o seguinte, se você não é inscrita no canal, aproveita agora e clica nesse link que eu estou deixando aí na tela para você. É só você clicar e já se inscrever para o canal Mulher Mais de 40. Se você gosta desse vídeo, se foi interessante para você, se é legal você saber uma resenha em vídeo, é só você clicar no gostei aqui embaixo e ajudar na divulgação do canal. Vem conferir a resenha? Vem comigo! Bom, esse produto é um produto direcionado para quem escova os cabelos, tá? Se você quer, mesmo que você não deixe ele solto, se você quer fazer algum tipo de penteado com ele, eu acho que também vai te ajudar bastante. Então, o produto é esse aqui, olha, vou mostrar para vocês. Então, ele é um relaxante natural, sem química de transformação, efeito temporário até a próxima lavagem, levin defrizante sem enxágue, alisa e sela as escamas, reduz o volume e o frizz, proteção térmica, ideal para escovar. Possui silicones especiais, elastina mais óleo de argã. Ele é ideal para cabelos rebeldes e volumosos, com filtro solar. Esse frasco aqui, ele tem 250 ml. É um produto da Capicilin. E eu, já há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu cheguei a usar um creme de massagem deles e gostei muito. Então, eu já tinha essa marca Capicilin na minha cabeça como sendo algo que deu certo uma vez. Quando eu fui em busca de um produto que eu queria, um protetor térmico, então eu vi o Capicilin, me liguei, lembrei que eu tinha usado uma máscara e que tinha dado certo no meu cabelo. E é uma marca que eu posso estar investindo para poder conhecer e testar. Ah, o investimento que eu fiz, eu acho que foi um investimento muito bom. Ele custou R$15,80. Eu deixei a etiquetinha aqui ainda, não sei se vocês vão conseguir ver. E assim, o efeito dele no meu cabelo foi um efeito que me agradou muito. Por quê? Porque os outros produtos que eu já usei para escovar, ele não reduzia muito o frizz. Embora eu não coloque muito produto aqui, eu coloco o produto nessas duas áreas aqui, que é a parte que eu escovo mais, que eu não gosto de botar muito aqui. E com a mão suja e com a escovação, acaba misturando, acaba chegando até lá. A redução do frizz no meu cabelo, pelo menos na parte de cima, esse frizz foi bem significativo. Ele fica um cabelo liso, mas ele fica um cabelo mais natural. Então, não dá efeito de peso, mesmo que seja um produto em creme. E aí eu fiz um teste maravilhoso. Eu mostro tudo para vocês em vídeo. Já já você vai olhar. Agora, o que acontece? Eu fiz esse vídeo ontem e resolvi deixar passar um dia para ver qual seria o efeito dele, até para vocês verem em vídeo como foi que eu terminei a escovação e como ele está hoje. Então, esse é mais um teste que está aí no vídeo para você conferir. Você vai fazer essa comparação. E eu ontem, nessa coisa de escovar e tal, e vai ali, vai aqui, eu peguei chuva. Quase morri, porque eu tinha feito a escova para mostrar para vocês e com a intenção de hoje sentar aqui e conversar com vocês. Eu falei, eu vou conversar com elas assim, gente. Vai ser uma loucura. Eu realmente nunca tinha feito o teste do produto e pegando uma chuvinha. não foi. Foi temporal, ok? Fiquei desesperada. Falei, meu Deus, como é que eu vou mostrar amanhã? Vou ter que escovar todas de novo. Mas, gente, olha o cabelo como é que está. Está. Claro que eu não fiquei, né, andando assim, vem chuva, vem chuva, vem. Não, não fiquei fazendo isso, óbvio, né? Então, olha, o cabelo que vocês estão vendo é um cabelo que eu escovei ontem, ou seja, já tem mais de 24 horas de escovação. Então, está aqui, escovado. Não finalizei com óleo, não tem finalização, com fios e pontas, tatatatatata. Não passei nada. Ele pegou garoa. Fui forte. E está aqui o resultado, tá? Ó. Então, mais do que aprovado esse produto para mim. Aí você me pergunta, Silvia, e o que que você não gostou desse produto? Talvez se o produto fosse líquido, se fosse spray, agradasse mais. O produto, quando ele é em creme, ele tem, tem-se a ideia de peso. Eu já deixei de comprar vários produtos em creme achando isso. Então, eu tive que ter alguma ideia e, assim, alguém ter me falado que é muito bom, alguém ter me dado um feedback legal para eu me desprender disso e comprar em creme. Mas, eu acho que a aceitação do público seria maior se ele fosse em spray. Eu vejo que tem muita gente que não curte, né, de troca ideia daqui e dali, não é muito fã do creme. Uma coisa que eu acho que é super show de bola é a embalagem. Se vocês viram outros vídeos meus de comprinhas, de usados e vencidos, eu vou deixar os links aqui em cima. Eu sempre falo, embalagem de produto tem que ser sempre com abertura de cabeça para baixo. Ah, não sei que seja líquido, né? Aí tem uma bombinha, ok. Esse negócio de você ficar socando o produto, pelo amor de Deus, né? Não dá, não. Você compra o produto, ele é creme, ele abre aqui em cima, ele vir, quando ele chega a uma determinada etapa do... da embalagem, ele fica de castigo, ele fica de cabeça para baixo o tempo todo. Fica lá, miserável, não desce. Aí você vai lá, bate no bicho, bate no bicho pra ver se ele desce, pra você conseguir usar o resto. Então, ó, show de bola. A embalagem já deixar a abertura aqui embaixo, adoro, prefiro, escolho sempre dessa forma. Bom, agora eu te convido a dar uma olhadinha num vídeo que eu fiz rapidinho, executando a passagem do creme, a textura, a execução da escova e como ficou imediatamente após a escovação. Dá uma olhada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viram então o resultado? E esse é o meu resultado hoje, mais de 24 horas depois da escova feita. Show, né? Bom, maiores informações de links aonde pode ter a venda e detalhes que acabou que eu não falei aqui, eu vou deixar tudo lá no blog. O link tá aqui em cima, é só você clicar e dar uma conferida lá. Tá legal? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece. Clique em gostei pra mim aqui embaixo, se inscreve no canal Mulher Mais de 40 e é isso. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.